Oi gente, tudo bem? Bom, agora eu vou preparar aqui a pipoca pra fazer o cinema em casa com as babies e eu vou mostrar rapidinho as pipocas que eu separei aqui. São essas de micro-ondas, aí tem essa aqui de sabor manteiga que é muito boa, as meninas gostam bastante e essa aqui sabor queijo, que também as meninas amam. E agora eu já vou começar a preparar a pipoquinha. Enquanto eu vou fazendo a pipoca, eu vou chamar as meninas ali, né, pra poder fazer o cineminha. Meninas, eu já tô fazendo a pipoca lá pra vocês e vocês só vão ter o cineminha se vocês arrumarem toda essa bagunça que vocês deram aqui na cama. Mamãe, foi a Sofia que fez toda essa bagunça. Mentira, mamãe, foi a Duda que virou a sacola de brinquedo tudo aqui na cama. Não, mamãe, eu só tava pegando a Elsa na sacola, quem virou tudo foi a Sofia. Eu não quero saber quem virou a sacola ou quem fez a bagunça. Eu quero que todo mundo guarde pra poder participar do cineminha. Mamãe, deixa a gente ir pro cineminha primeiro, depois a gente guarda tudo, eu juro. Chega de conversa e guarda tudo agora, meninas. Ai, que saco. Aqui. Mamãe, a Aurora não tá ajudando em nada. Eu tô ajudando sim, mamãe, é mentira da Duda. Olha, mamãe, eu tô ajudando sim. Mamãe, a gente já terminou de guardar os brinquedos. É, mamãe, eu já guardei todos os brinquedos. E eu também ajudei, mamãe. Parabéns, meninas, vocês guardaram tudo. Olha, gente, a Duda separou aqui a Lili, né, pra ela assistir o filme. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a roupinha linda que eu coloquei na Duda. Olha que coisa fofa, ela tá com o lacinho rosa. Com essa blusinha dela aqui, gente, rosinha também, só que é um rosa muito bonito. E tem aqui uma estrelinha. Com essa calça que tem uns bichinhos, acho que é um coelhinho isso aqui. Tem uns detalhezinhos rosa, então combina com a blusinha. E essa meinha rosa, ela tá toda chique, gente. Eu adorei a roupinha dela. E eu achei que a blusa combinau muito com ela. A Aurora, ela separou a tartaruguinha. E ela tá com uma marinha chiquinha, né, que bonitinha. E toda de amarelo, eu vou tirar aqui pra mostrar. Essa blusinha de ursinha amarela com short amarelo. E ela tá com essa pulseirinha também. Ei, mamãe, essa pulseira é minha. Pode devolver agora que eu quero. Nossa, a Duda só peguei emprestado. Gente, eu vou tirar aqui a pulseirinha pra não ter briga, porque essa pulseira é realmente da Duda. Toma, Duda. Aqui. Agora, voltando, eu também coloquei essa meinha nela, que ficou muito bonitinha. E agora, a Sofia, ela separou esse macaquinho aqui pra ela assistir, né, o filme. Aí, ela tá com essa calça rosa, esse bodezinho de manga comprida, que tem umas florzinhas rosa e amarela. E esse arquinho de pompom, que é muito fofinho. E as meninas tão muito lindas, gente. Já estourou aqui a pipoca, já coloquei nos potinhos pra elas, que são esses aqui. Tá escrito o popcorn. Aí tá aqui, agora a gente vai lá escolher o filme, né, que elas vão assistir. Mamãe, a gente pode assistir House 6? Duda, não é pra sua idade, você vai assistir coisa pra sua idade, tá bom? Mamãe, eu vi você assistindo e não é pra sua idade. Duda, não fala isso e vamos logo escolher o filme, né, que vocês vão assistir. Mamãe, pode ser idade? É, mamãe, eu quero assistir Raia. É, deve ser legal, eu quero assistir Raia também. Nossa, essa Raia é muito bonita. Nossa, eu quero ficar gorela quando eu crescer. Mamãe, tem suco? A pipoca tá grulhada na minha garganta. Tem sintoma, Aurora? Arara, vamos lutar. Tá igual no filme? Vamos, Duda. Luta de pipoca na cara da Aurora. E luta de pipoca na cabeça da Duda. Ai, Aurora, você jogou o pote na minha cabeça, doeu, tá? Para de ser chorona, você começou. Tá muito engraçado você lutando com pipoca. Ah, é? Tá engraçado, Sofia? Então, toma na cara da Sofia. Então, toma na barriga da Duda. Ai, doeu, sua maluca. Você não sabe brincar, sabe reclamar. Mamãe, a Sofia tá com um copo na minha barriga. Meninas, que bagunça é essa de pipoca? Gente, olha a situação. A Duda tá com pipoca no cabelo. Olha isso. Gente do céu, tem pipoca aqui caída também. Olha, Aurora, tá tudo descabelado aqui. E, gente, olha a situação da Sofia. Tem pipoca e copo na cabeça dela. Sofia, o que você tá fazendo com o copo na cabeça? Ela virou um dragão, mamãe. Isso é uma brincadeira, mamãe. A Duda que não sabe brincar. E eu tô de malévola. Sofia, agora você vai ter que lavar seu cabelo e a sua tiarinha porque tá tudo melado de suco. Mamãe, a ideia de brincar com pipoca foi da Duda. Mentira, mamãe, que a ideia foi de todo mundo. O filme já acabou. E elas deram essa bagunça toda enquanto assistiam o filme, né? E aí, meninas, vocês gostaram do filme? Eu adorei, mamãe. A Rai é muito linda. É muito lindo esse filme, mamãe. Eu gostei mais do dragão. Bom, gente, agora eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz a pipoca e a embalagem também. Bom, pra fazer a embalagem eu peguei uma folha, né? Essa aqui é de caderno, mas se você tiver resuflite também pode usar. Aí eu dobrei assim, meio do tamanho que eu queria. Então eu recortei e desenhei bonitinho a embalagem da pipoca. Olha como ficou legal. Aqui tá a popcorn, a marca, né? Aí o sabor manteiga. Aí que tá o desenho da pipoca, né? Do baldinho de pipoca. As pipocas caindo. E também tem essas listrinhas pra ficar mais legal, né? E dentro que eu coloquei pra vocês o pacotinho é papelão cortado. Se você quiser, você pode encapar também ele. Colocar, tipo, pipoca e scripts também fica legal. Aí eu fiz duas, ó. Essa aqui é sabor queijo. E agora, pra fazer a pipoca, gente, é bem fácil. Você vai pegar a folha e vai cortar um tamanhinho. Amassar ele de qualquer jeito mesmo. Assim já tá bom. Aí você vai pegar uma canetinha amarela ou caneta mesmo, um lápis de cor. E vai passar assim pra fazer o milho. Esse aqui é um aparelho mais de marca T, senão vai ficar igual. Mas dá também, gente. Ó. Aí vira a pipoquinha. Aí é assim que eu fiz. E agora, pra fazer o potinho de colocar pipoca, eu peguei um rolinho de papel higiênico e diminuiu o tamanho dele. Aqui na pontinha eu colei com o durex. Aí eu coloquei a pipoca aqui dentro, né? E pra fazer esse negocinho vermelho, eu peguei um EVA, escrevi popcorn e colei aqui também com o durex. E ficou assim, bem legal. Bom, gente. Eu não sei se vocês assistem até o final, mas eu queria dar uma novidade, né? Falar uma novidade pra vocês que vai ter aqui no canal. Bom, vai chegar um casal de gêmeos aqui, que vão ser as coisinhas mais fofas. Eu não sei se eles vão chegar em dezembro ou no final de novembro, mas eles já estão encomendados. Só tô esperando chegar. E, gente, os antigos gêmeos que tinha aqui no canal, o Luca e a Luna, eu vendi eles pra conseguir comprar os novos. E eu acho que vocês vão gostar bastante deles. E o nome vai ser Breno e Bianca. Eu gosto bastante desses nomes, né? E eu tô muito ansiosa pra que eles cheguem aqui. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque eles vão ser bem grandinhos e vão interagir bastante com as outras babies e com vocês. Gente, eu já comprei chupetinha pra eles. Olha que belezinha. E até agora eles não têm enxoval, assim. Eu só comprei chupeta mesmo. E pra menina eu tenho até bastante coisa, né? Por causa das babies. E de menina eu tenho pouca coisa só do Gael. E ele é muito pequenininho, não vai caber no Breno. Mas eu vou mostrar pra vocês as chupetinhas, né? Tem essa aqui da Neopan. Olha que linda essa chupeta aqui pro Breno. Ela é verdinha aqui, branca. E é toda coloridinha. Gente, eu não me aguentei e abri. Mas olha, é muito bonitinha. Aí a da Bianca. Essa aqui da Lilo. Olha que linda. Ela é roxinha com bolinha branca. Aqui é rosa e tem uma borboleta. E essa parte verde. Então essas são as chupetinhas deles. Eu tô apaixonada. Muito bonitinha. E eu vou ver se eu consigo comprar mais coisinhas pra eles, né? Pro enxoval. Bom, gente. Enquanto eu vou comprando as coisinhas do enxoval, eu vou mostrando aqui pra vocês. E no meu Instagram, que é Zoe Underline Reborn Underline. Que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Também vou mostrando as coisas lá. E, gente. De verdade. Eu tô muito apaixonada. E, antes que vocês me perguntem o kit. Eles são industrializados. Então, não fala lá o kit. Então, eu acho que eles nem tem kit. Mas já vou avisando que eles são as coisas mais fofas do mundo. Eu não sei exatamente o tamanho deles. Só sei que eles são grandinhos. Então, dá pra gravar bastante vídeo com a Duda, com a Aurora e da Sofia, né? Deles tudo junto. E vai ser muito legal. E eu tô muito ansiosa porque o Breno e a Bianca cheio de modo, né? Bom, gente. Então foi esse o vídeo do Cineminha em Casa com as Babies. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações. E lembrando, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Então, foi esse o vídeo. Super beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.